E ao vivo no Facebook da São Beto FM também, pelo rádio, pela internet, ao vivo no Facebook da TV Diário, tá compartilhando aí o nosso programa e vocês já podem participar comentando aqui, mandando seu comentário aqui para o nosso programa. Tô hoje aqui de máscara, né, que eu tenho problema, né, com... Tô naquela área perigosa, como muita gente de São Beto Dona, então tem que estar usando máscaras. São 12 horas e 8, daqui a pouquinho o Rizão já vai estar entrando conosco também aqui. E nós até uma hora da tarde vamos trazer muito mais informação aqui pelo rádio. Notícias de São Beto Dona, notícias do Brasil e do mundo. Quero agradecer a Darinta Confecção lá na Joaquim Nabuco, Darinta Confecção, o rei da promoção. Também a Motopeças Mais Barato, o nosso querido Doutor Show, lá do lado da Padaria Dona Lídia. 12 horas e 9 minutos, 12 e 9. A gente começa aqui o programa, já está no ar conosco também, Rizângeles Píndula. Boa tarde. Boa tarde, Maltinha. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Uma boa terça-feira para todo mundo que está ouvindo a gente pela rádio São Bento Afirme. E também pela página do Facebook, WhatsApp também. Estamos ao vivo nessa terça-feira, 7 de abril. Pois é, terça-feira, 7 de abril. Nós estamos começando mais um programa. Agradecer o carinho da audiência, de todos que sempre escutam o nosso programa. É um pessoal que sempre está conosco, nunca nos deixaram. Já é um programa de 6 anos. Um programa de notícias, que traz notícias diárias de nossa cidade, notícias da região. Que acompanhamos nesses 6 anos. Parece que Deus nos colocou aqui com a missão de trazer sempre informação. E eu costumo dizer quantas informações, Rizângeles, quantos momentos esse programa, através da São Bento FM, participou. Quantas crises no mundo, no país, no estado, na cidade, nós fizemos a cobertura com o programa São Bento FM Notícias. Eu agradeço muito aqui a oportunidade que os nossos patrocinadores nos dão, que a São Bento FM nos dá, através de João, que comprou o programa, aceitou a ideia, comprou a ideia do programa. A gente conversava, eu lembro que a primeira vez que a gente conversou foi na praça ali, na frente da IP. A gente conversando na praça e pensando num programa de notícias, que antes tinha, mas era um programa mais policial. E a gente veio fazer o cotidiano e estar 6 anos no ar não é fácil. Com o programa de informação, do notícias, tem notícias que você tem que ter todo dia, é diferente. Música não, você passa música, é difícil também. Mas a música você vai tocar, é o rito do momento. A notícia você tem que correr atrás e tem que saber comentá-la, porque o programa é ao vivo, não é gravado. E aí passaram por aqui Isaac, Daniel e está aqui Rizângela. Passou também o doidinho, que eu esqueci o nome dele aqui, que era o da notícia. Eu esqueci o nome do danado. Então a gente está aí 6 anos agora, vamos fazer. E é esse mês agora, Rizângela. Só que eu não imaginava que no sexto ano de programa, e agora fazendo agora no mês de abril, a gente começou em abril, que a gente tivesse esse problema, que é esse coronavírus. Nós enfrentamos, acho que mais do que as sete pragas do Egito. O Egito foi sete pragas, a gente foi mais. Foi seca, greve de caminhoneiro, falta de juiz na cidade, falta de delegado, greve da polícia e tantas outras aí, caravana d'água e da alegria, na seca pra combater. A gente fez a cobertura da inúmeros processos dos prefeitos, morte de Eduardo Campos, sei lá, tanta coisa. E a gente esteve ao vivo, trazendo sempre informação. E além de estar no ar 6 anos, com credibilidade, porque a gente é um dos programas de maior audiência na internet aqui na região. Eu não conheço nenhum programa via internet, eu não sei o número do rádio, não tenho pesquisa no rádio, mas na internet não conheço, e olha que eu sou amigo de muitos radialistas que fazem via rádio, programas que batam o nosso. Pode ganhar um dia ou outro, agora estar em primeiro lugar como nós todos os dias é muito difícil. Eu quero agradecer muito ao povo que nos escuta. Rizan, Hilario. Pois é, Motinha, temos mesmo que agradecer, são realmente anos, não é dias, são anos de muito trabalho, de um compromisso com o nosso ouvinte. Eu comecei desde o ano passado, estamos levando, seguindo, aprendendo a cada dia. E também temos muito que agradecer aos nossos ouvintes e também aos nossos patrocinadores. Nós já tivemos vários patrocinadores e um que mais continuou com a gente foi o Darinta Confecções. E agora o Moto Peça é o mais barato. Passa aí a Merchan pra gente. Pois é, tinha até dito aqui, quando comecei, a Moto Peça é o mais barato do outro show, lá do lado de Dona Lídia, cuidando das motos, né? E tá funcionando aí com todo o cuidado pra cuidar bem da moto, do pessoal, até porque o povo, algumas pessoas têm que trabalhar, né? Infelizmente, porque eu digo infelizmente porque felizmente eu queria que todo mundo estivesse em casa se cuidando. Mas tem algumas pessoas que tem que sair, a gente fica rezando em casa, as esposas ficam rezando, a mãe, os filhos ficam rezando pra que eles possam voltar com saúde, né? Então tem que ter, claro, uma oficina ali com todo o cuidado, aberto, seja ela de moto, de carro, né? Como a gente reza também por todos que saem, né? O pessoal que trabalha nos bancos, o pessoal que trabalha nos hospitais, seja ele médico, enfermeiro, técnico, da limpeza, motorista, a gente tá rezando por vocês, pode ter certeza. Pelo pessoal que trabalha nos supermercados, o pessoal do caixa, da reposição, o pessoal que entrega nas motos, a gente tá rezando por vocês, pode ter certeza. A polícia, a polícia militar, a guarda, a guarda civil, a guarda municipal, o delegado, os juízes, o pessoal que tem que sair pra trabalhar, os prefeitos, né? Tem uma prefeita Débora Almeida aqui, em nome dela, de todos os outros também, né? E todo político que sai pra trabalhar, a gente tá rezando por ele, todo agente público, vamos dizer agente público, porque aí engloba também secretários, assessores, imprensa, imprensa, estamos rezando pela imprensa, você não sabe como eu fico emocionado. Quando eu saio, um problema de respiração, João Luiz sai, Cassiana sai, Naldinho, Rizângela, pra fazer a comertura em São Bento, mas também Dinho Santos, em Lagedo, né? Ednaldo Guedes, que são amigos nossos, Edson Silva e Sil, lá em Belo Jardim, né? Fernandinho, do Seliga, Belo Jardim, Rodemir Sintra, né? Eu quero parabenizar todo esse povo, porque a notícia na região tá saindo, porque eles estão com a determinação de sair de casa, então que Deus abençoe cada um deles. Rizângela, pra começar o programa aqui, eu vou trazer primeiro o número de mortes no Brasil. Infelizmente, a gente tem que estar dando os números. Aqui são números verdadeiros, são números reais, e quem traz pra gente aqui é a agência Rádio Web, com o nosso grande Yuri Utsu, que faz um trabalho sensacional, tá morando em Brasília praticamente. O Brasil tem hoje, hoje, são os dados de ontem, né? Todo dia sai um boletim como sai no Brasil, sai no estado e sai no município, a gente passa. De noite a gente solta o do município, porque é de seis horas da noite, o do estado sai de cinco horas da tarde, e o do Brasil sai de tardezinho, então a gente dá o de ontem. Eu trago o do Brasil com o Yuri Utsu, e você traz o do estado e o do município, pode ser? Pode sim. Pronto, então vamos lá. No Brasil, temos quinhentas, quinhentas e cinquenta e três mortos, e temos doze mil e cinquenta e seis casos confirmados de covid. Yuri Utsu, traz pra gente. Subiu de quatrocentos e oitenta e seis para quinhentos e cinquenta e três o número de vítimas fatais do novo coronavírus no Brasil, segundo o boletim do Ministério da Saúde, que atualiza os dados de domingo para esta segunda-feira. O número de casos confirmados da doença nesta segunda passou dos doze mil e chegou a doze mil e cinquenta e seis casos. Em meio a uma crescente tensão entre Jair Bolsonaro e o Ministro da Saúde, e com informações sobre uma possível demissão de Luiz Henrique Mandetta durante a tarde, que não se confirmou, a coletiva que apresenta os dados desta segunda teve uma configuração diferente da habitual. Bolsonaro chamou às pressas todos os ministros para uma reunião convocada de última hora. O dilema entre o modelo de isolamento defendido pelo Presidente da República e o colocado pelo Ministério da Saúde turbina essa crise. Mas, mesmo diante de toda essa polêmica, a área técnica do Ministério reforçou a necessidade do isolamento. O secretário em Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, sustentou que o isolamento vertical, defendido por Bolsonaro, poderia ser aplicado, se o país estivesse preparado. A teoria de distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, ela é razoável, desde que tivéssemos leitos, respiradores, equipamentos de proteção, suficientes para que os profissionais, que a população que vai se acidentar por um acidente de trânsito e ter outras consequências, possa ser atendida e ter um leito disponível. Então, é fundamental que a gente tenha compreensão que estas medidas são temporárias e que o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível. No início da noite desta segunda, as secretarias de saúde confirmaram duas novas mortes por Covid-19. Um óbito ocorreu no Pará, que agora soma quatro mortes. Outra morte foi registrada no Acre, a primeira no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas o Tocantins ainda não registrou mortes pela Covid-19. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 4,6%. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, obrigado aí, Yuri Hudson. A matéria está aí, Rizan. Então, aumentou o número de mortes e de pessoas infectadas com coronavírus no Brasil. Rizan, Mota, infelizmente, nessa curva, esses números só aumentam. Números que são vítimas, são vidas. E agora eu vou trazer para a gente, os nossos queridos ouvintes, o número aqui de Pernambuco, os registros, né, de domingo para segunda. Então, gente, Pernambuco registrou nove óbitos em 24 horas. Ao todo, são 223 confirmações e 30 mortes pelo novo coronavírus. Deixa eu entender, Pernambuco tem 30 mortes, é isso? É, são 30 mortes. Confirmadas, certo, certo. Confirmadas, é. E são 223, né, casos confirmados também. Os óbitos, Mota, foram confirmados, né, em sete mulheres e dois homens, que faleceram entre o dia 27 de março e 5 de abril. Os pacientes de sexo feminino são da idade de 33 anos, que foi a grávida, que faleceu. 42 anos, 52, 57, 72, 83 e 84 anos. E dos homens, né, que é de sexo masculino, tinha um 15 anos e o outro 65 anos. Esses são os dados aqui de Pernambuco, dessa segunda-feira. Agora, Moutinho, vamos trazer também o de São Bento do UNA, que ontem, né, caiu como uma dor no nosso coração, realmente, né, que São Bento do UNA registrou quatro casos suspeitos. Esse boletim, né, que saiu ontem à noite, no iniciozinho da noite, nos deixou muito mais ainda preocupados, né, Moutinho? Então, vou trazer agora. Boletim diário, TV diário de São Bento do UNA. São Bento do UNA tem quatro casos suspeitos, né, do novo coronavírus, em isolamento. E um desses quatro, é, desses quatro casos suspeitos, um veio a óbito, né, então, a gente divulgou que, infelizmente, tivemos um óbito por síndrome respiratória aguda grave, do qual foram coletados amostras para descartar infecção por Covid-19. Então, pessoal, caso suspeito, não quer dizer que foi coronavírus, né, as autoridades aqui de São Bento do UNA competentes, né, estão tomando todas as medidas, estão seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, né, então, vamos torcer para que o exame teste negativo e que outros casos dos outros três, né, também sejam descartados. Reforçamos, gente, não quer dizer que temos os quatro casos aqui em São Bento, né, quer dizer que são os suspeitos que apresentam os sintomas, então, pela orientação do Ministério da Saúde, é preciso fazer o exame, né, é preciso tomar todas as preocupações, os cuidados, né, com essas pessoas. Ou seja, porque muita gente ficou meio que criticando outros com medo, não sei qual é a palavra usar, né, dizendo que não deveria ser anunciado. Agora, se a gente anuncia que tem um suspeito, é mentira para o povo, para alguns. Se a gente não anuncia, não comunica, ah, porque estão escondendo. Aí ninguém entende a cabeça do São Bento, do brasileiro nesses dias. Porque a notícia vem, né, temos o boletim do Brasil, temos o boletim diário de Pernambuco, temos o boletim diário de São Bento do UNA, mas, né, tem sempre os que a concordam e também os que não concordam. E aí fica... A gente não pode pensar em quem não concorda ou quem discorda, não interessa. O nosso papel como jornalistas, como radialistas, como blogueiros, como é que... O jeito que quer que seja a gente... Influência digital agora, não sei lá como é que chama o nome, é informar. E a gente informa sempre com dados. Eu digo sempre aqui, volto a dizer, a TV Diário, através de Rizângeles, Pinho, Limotinha, a São Bento FM, com o João Luiz de Oliveira, que é o presidente, dizendo o nome dele, porque o nome dele engloba todos nós, inclusive a gente, que tem horário aqui. A TV SB UNA, o Jardim do Agreste, esses são os sites confiáveis. Nós temos a maior... Eu vejo aqui, eu chego no estúdio aqui, eu vejo a preocupação de João Luiz estar ali com o Netinho, fazendo plantão aqui, editando matéria, lendo, perguntando. A gente fez grupo para entrar em contato, em casa eu vejo você praticamente morar na frente do computador. Então, a gente traz a informação verídica, a gente tem o cuidado de analisar. Então, vai ter gente para reclamar de tudo. Deus manda chuva, tem gente que acha que tem que fazer sol. Deus manda sol, tem gente que acha que deve ter chuva. Então, se de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Maior, tem quem reclama? Imagina de nós, tristes, mortais e pecadores. Então, por isso, não ligue não, o nosso papel é de informar. Então, eu vou trazer outros assuntos, mas para encerrar esse, então, eu quero dizer que ontem, com o Risa Juntos, essa matéria, saiu o boletim, São Bento tem quatro infectados, quatro suspeitos, quatro infectados não, quatro suspeitos de coronavírus, eles passaram de síndrome gripal, que é uma gripe forte, para suspeitos. Esses suspeitos ainda estão em investigação. Infelizmente, um desses suspeitos, o senhor ontem, muito querido, inclusive, a gente viu na rede social aí o povo, todo comentando, ele faleceu no hospital aqui, mas não podemos dizer que é coronavírus, porque não foi feito o exame ainda. Segundo, a gente entrou em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde, foi coletado o material, foi encaminhado para a capital, onde tem especialistas, vai ser feito o exame, e depois disso é que a gente vai ter a certeza se é ou não é. Não podemos descartar, dizer que não é, também não podemos ser responsáveis de dizer que é, porque não tem exame. Então, está sendo feito o exame, já foi encaminhado, e o período é de seis dias. É isso. Então, a gente vai aguardar esses seis dias, torcer para que não seja, mas a gente quer dizer que, infelizmente, uma pessoa se foi e a gente quer ser solidária à família. Ontem eu ouvi, ouvi um áudio, que supostamente, da filha desse senhor que faleceu ontem, eu não tenho certeza, porque eu não a conheço, não se conheço, não lembro, era só a voz, era um áudio, que ela estava muito triste, dizendo que não pôde nem enterrar o seu pai. Então, a gente quer ser solidária aqui, e reza por elas, por ela, pelo resto da família, os amigos, para que, só Deus para confortar o coração da família, nesse momento, que é um momento tão difícil, e a gente lamenta. Eu só queria, para completar, como você disse, a gente sente demais, a gente sente demais, porque é como se fosse com a gente, os nossos parentes, os nossos vizinhos, São Beto Duna é uma cidade pequena, grande e ao mesmo tempo pequena, todo mundo se conhece, a gente conhece ele. Se apertar, se apertar, todo mundo é parente. Quando começa a infigar, é parente, todo mundo. Então, a gente fica com o coração na mão. Pode ser que não tenha sido, pela essa infecção, vamos esperar o exame. Vamos esperar o exame. Mas, infelizmente, uma pessoa se foi. A gente fica muito triste, nos solidarizamos com os familiares, com todos os parentes, amigos, e nós também, queremos dizer isso, também estamos tristes. Ninguém fica feliz em dar notícia ruim, ninguém fica feliz em estar mostrando o que está acontecendo na realidade. Falar nisso, Maltinho, eu só queria chamar a atenção do São Bentense, além de tudo, eu gostaria de dizer ao povo que o povo acorde, acorde para a vida, acorde enquanto é tempo. Hoje, eu tive que ir na rua, eu dei uma... rapidinho, fui na rua, resolvi um negócio que não poderia deixar de ir, e fiquei muito triste, porque vi muita gente na rua, crianças, os pais com crianças, idosos, sem máscara, muita gente sentada na praça, muita gente conversando. Eu fiquei com o coração apertado, fiquei realmente com o coração muito apertado. Eu entendo que tem muita gente, não só aqui em São Benton, mas no Brasil inteiro, que precisa trabalhar, precisa sair de casa para ir trabalhar. trabalhar, mas tem muitas também que se fizer um esforçozinho, ficar em casa, tentar ficar em casa, o máximo que puder, é isso que eu peço. Eu também queria fazer um apelo... Vai lá, qual é a hora? Porque você está a muito apelo, e eu tenho duas informações aqui, a do hospital, e a gente tem aqui o auxílio emergencial ainda, em meia hora para debater. Vai logo. Calma, eu só queria dizer ao pessoal que está trabalhando, você é atendente aí no supermercado, na farmácia, você tome cuidado aí no figurífico, use máscara, use máscara, tome os devidos cuidados, porque se seu parente está em casa, se resguardando, seu idoso, sua criança, seu pai, sua mãe, você teve que sair para trabalhar, então faça a sua parte também, se cuide, vi muita gente sem máscara hoje na rua, aí teve uma pessoa que me disse assim, ah, mas o povo fica mangando da gente, é como se estivesse rindo da gente, quando a gente está com máscara, deixe, deixe o povo rir, deixe o povo falar, faça a sua parte, você é atendente, faça a sua parte, use máscara, ah, mas o meu patrão não fornece, compre, compre uma máscara, duas, três, quatro, vai utilizando cada dia, faça isso por você, por sua família, não pense, não pense nos outros mangárem, rir, debochar, não, pense na sua saúde, e nos seus que estão em casa, é só pelo que eu queria fazer, nessa terça-feira, Maltinha, que os atendentes também, né, pensassem um pouquinho, não é criticando eles, não, é pedindo, pedindo, pelo amor de Deus também, se cuidem, nós precisamos muito de vocês aí, atendendo nos mercados, nas farmácias, nas padarias, nas oficinas, a gente precisa também dos seus serviços, e a gente quer ver vocês bem também, então, façam sua parte também, se cuide, gente, não, não pensem que é brincadeira, não pensem que é brincadeira, é isso aí, Motinha, 12h29, eu pensei que não ia parar mais, tinha soltado o rádio, deixa eu ver aqui, muita gente participando aqui do programa, eu quero que você dê uma olhada, é isso que eu ia lhe pedir, mas você quis comentar, segurar o comentário, o auxílio emergencial, dê uma olhada aí, quando você tiver tudo ok, você me diga, que para a gente chamar essa matéria, a partir de hoje, começa fazendo aí o cadastro, do auxílio emergencial, eu tenho a matéria aqui, e a gente vai comentar, antes, deixa eu falar aqui, o pessoal que está participando, escrevendo aqui, você pode mandar áudio, para o programa, se você quiser mandar o áudio, para o programa, no telefone, 9707-6828, se alguém quiser entrar, mandar o áudio, você manda essa mensagem aí, de WhatsApp, e a gente vai colocar aqui no ar, para debater os temas, que a gente está trazendo aqui, no ar, no programa, você pode fazer isso aí, então, aqui não tem negócio não, você pode ser a favor, pode ser contra, não tem problema, o telefone, o aplicativo está liberado, é o 9707-6828, pode mandar aí o áudio, a gente vai ouvir, é claro, antes de depois colocar, deixa o pessoal participando aqui, Rosemary, dando boa tarde a gente, Maria José, está até dizendo aqui, perguntando, boa tarde, dizendo, Motinha, tem alguma costureira fazendo máscara, para vender em São Pedro? Tem sim, a gente, a gente, a gente comprou essa aqui, inclusive, ela está fazendo doação também, para quem não pode, e outros costureiros, que estão fazendo máscaras, deixa eu ver mais, Aldivane, está em Espírito Santo, nos ouvindo, Tawana, dando boa tarde aqui a gente, Keila Ferreira, boa tarde, Deus abençoe todo mundo, Antônio Alves, Motinha, falha aí, o pronunciamento da prefeita, ele diz aqui, sobre o hospital, vamos falar agora, José Nilda Santos, boa tarde, Motinha, estou ligado aqui, estou no Gama, um abraço, Rafaela Melo, diz que também está ficando triste, que o pessoal tem que levar máscara, e álcool gel na bolsa, para Keila Ferreira, dizendo que o bom Jesus aqui, abençoe a nossa cidade, parabéns a vocês radialistas, Motinha, por sempre estar com a comunicação, informação, a população, então obrigado aqui também, meu amigo Paulo Marinho, está assistindo aqui o programa, pela internet, vamos lá, para começar, Rizão Gilão, vamos falar, do, dessa polêmica, que, deu em São Bento do Uno, eu acho que sem necessidade, são 12 horas e 32 minutos, você, quando tiver aí, o material do auxílio de emergência, você diz, porque eu já me preparo aqui também, antes eu quero chamar você, para isso, para essa discussão, na sexta-feira, eu entrevistei a prefeita Débora Almeida, fiz entrevista com ela, e aonde ela, aonde ela, falava, Rizão Gilão, da importância, de trazer um hospital, nesse momento, nesse momento, de ter a oportunidade, de ter a possibilidade, de fazer aqui em São Bento do Uno, de ter, pelo menos nesse período, do coronavírus, um hospital regional, com estrutura de Estado, estrutura estadual, e aí, eu, particularmente, achei louvável, muito positivo, mas aí, como a gente sabe, que infelizmente, não se desmancha os palanques, alguns políticos, pretendentes a ser políticos, outros, que são, lançaram suas críticas, e fizeram edição de voz, edição de imagem, e deram sua opinião, a princípio, covardimento, como sempre, tem um monte de covarde, que não tem coragem, de botar o peito, e, faz fake news, que também não atinge nada, essa coisa de fake news, é uma bobagem, se crítica valesse alguma coisa, o Bolsonaro não era presidente, então, essas besteiras não valem, mas, preocupa o povo, nesse momento, de pandemia, e aí, eu estou surpreso, Riz Angela, pela primeira vez, na minha vida, eu nunca imaginei, que como radialista, como professor de história, como cidadão, eu ia ver políticos, políticos, não vou nem dizer algumas pessoas, vou dizer políticos, não quererem um hospital, pela primeira vez, na minha vida, pasmem, tem vereadores, de mandato, inclusive, que são contra, um hospital, fazer um hospital, na cidade, eu pergunto, a você que está em casa, você que está em casa, comente aí, aqui na página, ao vivo, da Ação Bento FM, ou então, mande seu áudio, disso aqui, já pode mandar, 9707 68 28, você é contra, a favor, um hospital, tem gente, que botou lá, políticos, vereadores de mandato, ou não entendem, não sabem para que está lá, não entendem, não lê, a maldade, sei lá, a raiva, ou, é falta de conhecimento mesmo, não, então, vão trazer um hospital, de coronavírus, para São Bento, foi o texto que eu vi, eu não, não existe hospital de coronavírus, existe hospital, de pessoas, de pacientes, o que eu entendi, já que foi eu, que entrevistei, a prefeita na sexta, como entrevistei a prefeita, vereadores, governador, deputado, entrevistei até presidente, que eu entrevistei a presidente Dilma, você lembra, tem aí na rede sociais, o que eu entendi, e é verdade, Riz Mendes, é que ela está pensando ainda, porque toda cidade quer, nesse momento, o Estado está comprando máquinas, e deve fazer, ampliar os leitos hospitalares, por exemplo, em São Paulo, João Dória, além dos hospitais, ele pegou emprestado, o campo do Palmeiras, o Corinthians, parece que cedeu a arena dele também, o Pacaembu, é municipal, então, e dentro fizeram, é, hospitais improvisados, lá tem, alguns leitos, que é para quando o povo, começar adoecendo, e os hospitais não, que já são estruturais, tem estrutura, não couberem, levar para dentro, né, levar para dentro do hospital, e, o Estado de Pernambuco, deve fazer a mesma coisa, quando os hospitais do Recife, não couber, Caruaru, então, vão fazer dentro de estádio, né, como o Estado de Pernambuco, é grande, e não é que é grande, vamos dizer que, a gente não tem, rodovias, não tem pista, só tem a 232, aí, para chegar no Recife, quem mora, de Arco Verde, para Recife, é muito longe, é mais de, daqui para Recife, é mais de duas horas de carro, numa ambulância, e, se tiver um hospital regional, como Caruaru, já está atendendo, mestre Vitalino, se tiver um hospital por aqui, com certeza, é melhor, então, deturparam, alguns políticos, alguns vereadores de mandato, que eu fico mais incrível, é vereador de mandato, eu estou eleito pelo povo, que deveria, não tem esse negócio, não, porque eu não sei, não interessa, você está num cargo, quando você torna-se vereador, ou torna-se prefeito, ou torna-se secretário, você está num cargo, que você tem que representar o povo, sua opinião, você é uma autoridade, o que você diz, você tem que responder por aquilo, e aí, o vereador de mandato, você é contra o hospital, não, não quero o hospital, o hospital aqui vai vir infectado, meu Deus, eu fiquei pensando, Rizana, sem dormir direito, primeiro, que não vai vir o hospital para cá, na verdade, Débora está querendo, mas ela quer, e eu acredito que o prefeito de, 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 de Pesqueira, quer que a prefeita de, prefeito de Belo Jardim também, quer, acredito que lá, a gente também, quem não, todo mundo quer, quem não quer um UTI, um hospital, se o governo, se é que o governador vai fazer, e se puder vir para uma cidade, quem é que não quer, ter um UTI aqui, regional, com médicos especialistas, porque o mesmo vereador que pedir especialista, hoje não quer um hospital, veja como é a coisa, para você entender, com médicos especialistas, tudo tratado pelo governo do Estado, para que possa socorrer, tanto o povo de São Bento do mundo, que se Deus o livre, Deus o livre, o bom Jesus livre, todos nós, se alguém de São Bento, chegar a ter, essa doença, possa ficar em São Bento mesmo, inclusive, os da região também, de Belo Jardim, de Capoeiras, tendo vaga, e a pessoa adoecendo, que ele possa vir, porque, e vir ficar internado, dentro desse hospital, como é que a pessoa não quer? Eu não entendo, talvez, o pensamento na política, está tão grande, é muita gente querendo aparecer, para dizer que está lutando, está fazendo alguma coisa, e não está, que está atrapalhando, ora, Rizângela, quem morre dessa doença, morre sem respirar, é você tossindo e puxando o ar, é como se você estivesse morrendo afogado, fora d'água, quando você está, quem já se afogou, sabe como é triste, você puxar o ar e não vir, então, essa doença, você morre assim, você acha, que, quantos minutos, a gente passa sem respirar, pode, fechar o nariz e a boca, passa quantos minutos, passa três minutos, Rizângela, me responda, você acha que passa três minutos? Não, essa doença é muito complexa. Sem respirar, você passa três minutos, você acha que passa? Não, não. Então, imagina passar... Pode chegar, muito tardar, sete, oito minutos, mas isso não é o caso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que se você não consegue passar três minutos sem respirar, imagina você sair daqui para o Recife, dentro de uma ambulância, que gasta mais de duas horas, entubado, porque você vai ter que sair do hospital daqui, dentro de uma ambulância, para chegar no Recife e ser atendido lá aonde tem o hospital. Ou então, para Caruaru, que é mais perto, que vai gastar mais ou menos uma hora de carro. Se a gente não consegue passar três minutos, como é que passa uma hora? Entendeu-se? Então, o pensamento é esse. Então, eu acho que a gente tem que deixar de pensar em política. É muita gente pensando em política. E eu vejo gente que, aí eu não culpo, porque algumas pessoas, às vezes, não conhecem, não tem o conhecimento, porque não é vereador, não é prefeito, não é secretário, não é médico, não é autoridade, não tem a obrigação que esses têm de entender o caso. Isso é absurdo. Eu queria aqui, não era um hospital só não, eu queria que pudesse montar 10, se pudesse montar um dentro do Campo do Asso, num terreno de Jessé, um ali na Baixa, onde tiver campo, que pudesse montar, eu estava muito feliz. E tivesse máquinas. o que a gente está vendo nos jornais, o que a gente lê, sabe, é que não tem máquina, o Brasil comprou e a China não entregou, porque ficou nos Estados Unidos, as máquinas de respirar, e muita gente vai morrer sem poder respirar. O que a gente vê, os prefeitos tentando montar leitos, porque os hospitais não vai caber. Essa pandemia. E os prefeitos, que são administradores, têm isso mesmo, têm que fazer o que Débora está fazendo. Tem que correr na frente, e montar logo os hospitais, porque não pode esperar a pessoa adoecer para tu ir montar um hospital, que não vai dar tempo. Tem que montar um hospital primeiro. Não é isso? Monta um hospital primeiro. Se adoecer alguém, tem um hospital ali. Então, eu estou abismado, quando eu vi vereador de mandato, postar em sua rede social, que não concorda com o hospital, não vão trazer infectados para cá. Meu Deus. primeiro que quem é adoece dessa doença, quem é adoece do coronavírus, não anda na rua, não. Quando ele está ruim, que vai para o hospital, ele vai entubado, dentro de um SAMU, coitado, envelopado, não aguenta nem se mexer, nem falar, fala. Puxando a áudio, não tem. Passa direto para dentro de uma ala, e dentro dessa ala, é tratado lá com o que tiver, que a gente não sabe o que tiver, não tem parente, não tem acompanhante, é triste, não vai estar andando na rua. E aí fica outra pergunta, que eu também vi na rede social, para poder passar para você, e tem muita gente comentando aqui. Como é, olha, mesmo que viesse, se a gente tivesse um hospital aqui, que é o que eu mais queria, porque a gente, o São Bentes que adoecesse, ia ficar aqui mesmo, não ia precisar ir para Caruaro, ou Recife, porque quando vai, tem isso também. Vai para lá, e não tem informação não. Só diz a gente, morreu, não morreu, é a informação que chega. Diz que morreu, ou não morreu. e aí, ninguém visita, se enterrar, enterra para lá mesmo, é assim. Mas eu queria que estivesse por aqui, porque a gente já ficava aqui, a gente, porque eu posso adoecer, eu sou da área de risco, né, e, Rizanjila, se a gente tivesse um hospital, especializado, com tudo dado pelo governo, uma UTI, que é uma UTI, nossa, é uma UTI, e viesse uma pessoa de capoeira, de lajeira, de cachoeirinha, de qualquer lugar, para vir para cá, porque a pessoa está morrendo, tendo o hospital aqui, e eu dizer que não quero, Rizanjila, eu vou dizer com você, é muita falta de Deus no coração, é você tentar ver uma pessoa morrer, não, ela vai para Recife, mesmo que ela morra dentro do carro, mas você diz, não, aqui eu não quero, então quer dizer, e se imagina se o povo do Recife, Caruaru, começar a dizer isso também, eu não quero o povo do Agresta aqui não, eles fiquem lá, né, meu Deus, eu acho que isso não é a hora da gente dizer, e eu vejo políticos, dizendo isso, estão dizendo aqui, e alguém ligou para o meu telefone, se quiser, liga aqui, o telefone, manda mensagem, 9707 68 28, eu vou estar aqui no ar, que eu estou dizendo, a minha indignação, sabe, eu estou revoltado com a situação, eu estou revoltado, Rizanja. Pois é, Maltinha, são 12h43, subiu, surgiu essa questão, principalmente nos WhatsApp, no grupo de WhatsApp, Facebook, levantando a seguinte questão, a cada município cuide dos seus doentes, assim, como aqui em São Bento, não tem casos, então que não venha ninguém para cá, vê que cabeça pequena, que mente pequena, enquanto isso, a prefeita Débora, enquanto isso, a prefeita Débora Almeida, está correndo, trabalhando, se virando nos 30, para buscar soluções, para buscar ações, que barrem esse vírus, aqui em São Bento do Mundo, a gente vê Débora aí, estava ontem visitando as barreiras sanitárias, conversando com o pessoal que está trabalhando, vendo o serviço, orientando, Débora Maltinha, além de tudo isso que ela vem fazendo, ela vem nas redes sociais também falar, como você disse, está falando com o governador, está falando com os deputados, tudo para quê? Para que venha uma saída, para que tenham uma saída, esses dias são dias difíceis, nunca houve na história, ô Maltinha, nunca houve na nossa história, no momento dele, então essa é a hora dos políticos se juntarem, olha, e o povo, deixa eu dizer a você, deixa eu dizer a você, e o povo está aqui mandando mensagem, Guilherme Ferreira diz, eu sou a favor, que se a gente conseguir, que ela faça isso mesmo, Marinei de Lima, boa tarde, Maltinha, gostaria de saber do direito, do benefício, Rizal vai trazer já já, Guilherme Ferreira diz, se os pobres não vão ser transferidos, não vai ter que ser transferidos para Recife, a gente tendo aqui, era excelente, eu estou dizendo era, porque não é certo que vem não, ela está correndo atrás ainda, Valdijane Rocha, sou a favor do hospital, Giselma Costa, estou a favor, Deus não livre, mas alguém da minha família, precisar, e a gente puder ficar aqui, é mais rápido, Adriana Pereira, quer saber do bem, seria outro, se todos os prefeitos adotassem a ideia, parabéns aí a prefeita, deixa eu ver mais, Mary Rocha, diz que é muito egoísmo, egoísta demais, são pessoas egoístas, que estão pensando desse jeito, deixa eu ver, Adécia Cordeiro, diz que é a favor, Deus não livre, que a gente precise, deixa eu ver, Gilmar, concorda, Alessandra, Renan Siqueiras, a falta de conhecimento e de respeito, Valdijane também, parabenizando a gente pela fala, Elis Ângela, que é a favor, Elis Ângela Oliveira, muita gente assistindo aqui o programa, Ângela está ligando para mim, está ligando no meu número, Ângela está ouvindo, se você puder, você manda mensagem nesse telefone novo, que eu estou dando o número, é o 9707-6828, porque aí é o telefone, é que a gente está, da rádio, para a gente botar aqui no ar, o meu telefone, o Reis Ângela está ligando de casa, ele está ao vivo, eu não tenho como atender, as duas ligações, pois é Reis Ângela, então, é isso, se o político também, eu não disse o nome não, mas o povo sabe quem é, está na internet, se ele estiver ouvindo aqui, ele pode entrar no ar também aqui, mandar mensagem, e dizer porquê, é contra, porque é a favor, eu boto no ar, que aqui a gente também, não está escondendo nada não, vamos lá, e não só foi um vereador, foi mais, foi vários, todos eles podem ligar, pode ligar, agora ligar nesse telefone, que eu estou dando aqui, mandar mensagem, a gente bota, a gente só tem 3 minutos de horário, vamos lá, olha, só para finalizar, aqui em Pernambuco, o prédio da Sudene, será o hospital de campanha, do novo coronavírus, o Ministério da Economia, listou 80 imóveis, no país, para instalação de unidades, de saldo provisórias, então quer dizer que prédios, que nem eram usados para isso, mas agora, devido a situação caótica, que nós estamos vivendo, estão sendo listados, e serão, transformados em hospitais de campanha, inclusive a prefeita Débora Almeida, também falou, que o cônigo, já vai separar salas lá, fazer uma estrutura, para quê? para acolher o São Bentes, se não precisar, Deus queira que não precisem, mas se precisar, tem que estar pronto, tem que estar já à disposição, é isso que a gente tem que entender, ninguém está agorando, ninguém está agorando, desejando que o pessoal adoeça, ninguém está agorando, que a doença chegar aqui, mas se chegar, temos que ter essa base, esse cuidado, parabéns Débora Almeida, e vamos continuar o programa, já são 12h48, traga, você vai trazer a informação, eu vou passar a matéria, e você vai trazer a informação, o auxílio emergencial começa hoje, você vai trazer o texto, antes deixa eu ler aqui, os últimos comentários aqui, você pode continuar comentando aqui, por áudio, ou por texto, é, Shirley de Santos, diz que é verdade, que é a favor, desse momento, Deus o livre, a gente precisa ir, e adoecer, Zilmar Bizarri, meu amigo Zilmar, diz, eu não concordo, é só comprar respirador, e, e, Xilis, quanta maldade, pois é, vai sair, Zilmar, para, a gente tem outra matéria, na verdade, não tem respirador para comprar não, o povo também está com essa ideia, que tem respirador, o Brasil comprou mil aparelhos, na China, só quem vende é a China, quando chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos, foi lá e disse, não, eu dou mais, e comprou no meio do caminho, não chegaram, o Brasil fez quatro compras, viu Zilmar, e não chegou nenhuma, parece, não, chegou uma, se não me engano, estou recebendo aqui, a informação que chegou uma, de quatro, não tem respirador, na verdade, o governo federal, os governos do Estado, estão reformando, os que tinham desmantelado por aí, as empresas de carro, de moto, do Estado, estão reformando, não tem respirador, então, é sorte da cidade, que tiver um hospital desse, para acudir ali, pelo menos, os seus, e os que tiver pertinho, sorte, não tem maquinário, não tem remédio, é isso, as pessoas nem entendem, do que se passa, mas por conta de política, às vezes, distorce, ou vai, ou vai, na onda, dos políticos, que tem maldade, Rizangela, o Yuri Hudson, diz que o auxílio emergencial, confira o calendário, e quem pode receber, Rizangela? O governo começa a pagar, o auxílio emergencial, de 600 a 1.200 reais, por família, a trabalhadores informais, registrados, no Cadastro Único Nacional, o Cadu, e com contas na Caixa, ou Banco do Brasil, a partir desta, quinta-feira, a Caixa Econômica, lançou nesta terça, o aplicativo, para que autônomos, informais, intermitentes, e microempreendedores individuais, sem cadastros, no Cadu, possam solicitar, o benefício, o aplicativo, é chamado de, Caixa Auxílio Emergencial, este grupo, deve começar, a receber o auxílio, a partir do dia 14 de abril, semana que vem, o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, detalhou o calendário, e destacou, a complexidade, de encontrar, os chamados elegíveis, que terão, direito a receber, o auxílio. O processo é muito complexo, e os dois pilares, continuam os mesmos, segurança, e o da agilidade, e nós estamos, cumprindo, com esse compromisso, que nós temos. Segundo o presidente da Caixa, quem tem conta no banco, ou o Banco do Brasil, deve receber antes, devido a questões administrativas. Aqueles, que tem conta, em outras instituições, poderão informar, o banco, que desejam receber. Pedro Guimarães, destacou, que quem não tem conta, a Caixa, oferecerá, uma conta digital, gratuita. Tudo, para reduzir, o fluxo presencial, em agências, e ampliar, o acesso bancário, da população. Quem receber, essas contas, poderão fazer, pagamento de contas, transferências, DOC, tudo de graça, para que, não precisem, sair de casa, para receber, esse dinheiro, de uma maneira efetiva. De acordo, com o governo, quase 10 milhões, de pessoas informais, registrados no Cadu, começam a receber, nesta semana. Beneficiários, elegíveis do Bolsa Família, receberão, na data habitual, de pagamento. Já os informais, microempreendedores, e trabalhadores, intermitentes, sem registros, no Cadu, recebem, a partir do dia 14. Agora, em abril, todos os trabalhadores, receberão, dois auxílios. Um, referente a este mês, e entre os dias, 26 e 29, o governo, inicia o pagamento, do auxílio, referente ao mês de maio. Através do site, auxílio.caixa.gov.br, ou por aplicativo, já disponível, para Android, e iOS, é específico, para quem, não tem registro, no Cadu. Para baixar o aplicativo, pesquise, no seu celular, por Caixa Auxílio Emergencial. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, obrigado, Yuri Hudson. Muita gente participando aqui, Rizan vai trazer já já, a informação aqui, os comentários também, deixa eu ver aqui, Renê de Cordeiro, se é verdade, Deus proteja, que a gente tem um hospital aqui, que ajudaria muito. Rafaelo Marques aqui, sou profissional de saúde, é importante demais, a UTI dessa, é muito bom. E Branca Silva também, disse que é muito favorável. Pois é, o pessoal mais consciente, quando a gente explica, fica também mais fácil. O pessoal participando por áudio, deixa eu ver, meu querido primo Lívio, Lívio Cego, deixa eu ver aqui. Ok, Motinho, eu sou a favor, Lívio, eu sou a favor, e a prefeita está de parabéns pela visão dela, uma jovem, competente, agora fica esse povo aí, misturando política, sem entender nada, com mal intenção, a prefeita está, dez, a prefeita está igual ao ministro da saúde, correndo bem, fazendo suas conclusões certas, está de parabéns, Débora. Pois é, valeu, Lívio Cego, você pode participar também, manda um abraço para ele, para Neide, Neide Cabreleireira, grande abraço, ela e família aí, está com o Lívio, assistindo a gente, ouvindo pela internet, participando aqui, pelo Facebook, Valquíria Cavalcantes, realmente é necessário sim, um hospital com UTI, profissionais capacitados, e tal, não adianta ter UTI, se não tiver os profissionais competentes, foi muito mal interpretado, por parte da população, pois é, se tiver UTI, como Valquíria diz, o governo é responsável por tudo, Rizangela, não é o município que vai colocar nada, vamos lá, Rizangela. É sim, Maltinha, vamos agora para, acabamos de ouvir, o nosso amigo aí da Rádio Web, trouxe para a gente os detalhes, então é isso, a Caixa, liberou hoje, o site, e o UAP, para solicitar, o auxílio emergencial, de 600 reais, então foi liberado, nessa terça-feira, a página para os cidadãos, que possam solicitar, o auxílio emergencial, tem direito, como a gente já ouviu, acho que todo mundo já sabe, dos maiores de 18 anos, que sejam autônomos, microempreendedores, individuais, ou desempregados, a página, Maltinha, pede dados pessoais, e uma conta bancária, de qualquer instituição, para o recebimento do pagamento, o valor vai variar, de 600 reais, a 1.200, caso, de mulheres, chefes de família, até duas pessoas, da mesma família, podem receber, esse auxílio, o cidadão, Maltinha, que recebe benefícios, como auxílio, auxílio doença, aposentadoria, seguro desemprego, esses não terão direito, não se terão contemplados, com esse pagamento, com exceção do Bolsa Família, mas aí, o Bolsa Família, já vai cair, na conta, normalmente, você que tem o Bolsa Família, que você está, de acordo com esse procedimento, então, você vai receber, no seu cartão, normalmente, não precisa correr, não precisa apelir, não precisa escrever em nada, o dinheiro vai cair, como caiu, décimo terceiro, você vai receber, então, os 600 reais, ou os 1.200, no caso, das mães, das mulheres, chefes de família, então, Maltinha, esse valor, ele é, está previsto para três meses, mas, pode ser prorrogado, que a gente não sabe, como vai ser, né, o desenrolar dos outros meses, mas, está previsto para durar, três meses, podendo ser prorrogado, e também, Maltinha, muitas dúvidas, temos aqui na nossa página, muita, muita gente perguntando, já colocamos nas nossas páginas, TV, dia de São Bento do UNA, dia de Pernambuco, G1, veja, ou seja, todos os meios de comunicação, estão disponibilizando, para que você acesse, né, uma coisa certa, a conta certa, né, para você dar os seus dados, e poder ter direito a esse, quem tem Bolsa Família, não se preocupa, não vai fazer inscrição de nada, esses são para as pessoas, que não estão inscritas, já está na página da TV Diário, já no caso, você colocou o aplicativo aí, é isso? Já, já está tudo na página da TV Diário, todas as explicações, inclusive o site, o oficial, veja bem, Isaneu do Rocha, está dizendo aqui, que a mulher dele, a esposa dele, recebe, não tem Bolsa Família, é o seguro safra, então, Isaneu, de vocês que estão ouvindo aqui, o programa, que estão assistindo, você vai no Facebook, veja a página aí, TV Diário, São Bento do UNA, no Facebook, você bota aí, pesquisa, você vai clicar, lá tem o site, nesse site, você já vai se cadastrar, está certo? E lá vai dizer, quem pode, quem tem direito, dentro do cadastro, você que está ouvindo, que já tem o cadastro do Bolsa Família, que já recebe Bolsa Família, tem gente que recebe 80, recebe 100, recebe 200, esse daí, não precisa de cadastro, vai cair na sua conta, 600 reais, se você receber 80, vai receber 600, você recebia 200, vai receber 600, você recebia 100, vai receber 600, quem tem Bolsa Família, está tranquilo, não precisa fazer cadastro, o dinheiro vai vir, na sua conta, no mesmo lugar que você recebe, certo? Agora, quem não tem, e está dentro dessa situação, que pode receber, o cadastro, já está na internet, foi lançado hoje, a previsão é que, se Deus quiser, se pague até, a partir de quinta-feira, começa pagando, então você tem que se cadastrar, o cadastro, tem pelo WhatsApp, e tem pela internet, o site, o site, já está na página da TV Diário, Rizana está lançando, você vai no Facebook, bota aí, TV Diário de São Bento do Mundo, quando você colocar, vai estar lá, a matéria sobre o cadastro, você vai clicar no site, e vai se cadastrando, vai pedindo seus dados, nome, endereço, tal, você vai colocando, e aí você vai se cadastrar, mais tarde, Rizana, eu acho que a gente deveria fazer uma live, ensinando o pessoal, a se cadastrar, mostrando, a gente pode, a noite, fazer isso, então é isso, são doze e cinquenta e oito, doze e cinquenta e oito, no relógio da Matriz do Bom Jesus. É sim, Moutinho, então todo mundo atento, a prefeitura também, a assessoria de comunicação também, está disponível, disponibilizando o site, tudo direitinho, para que? Para que você faça, em órgãos de sites de confiança, que é o site da Caixa, e, então vamos mais tarde, fazer uma live ou um vídeo, explicando melhor, mas não tem erro, porque agora foi lançado hoje, não tem erro, é bem fácil, do nossos ouvintes, seguir e se inscrever, Moutinho, são doze e cinquenta e nove, ainda tínhamos várias notícias, mas infelizmente, o nosso horário, já está chegando o final, vamos organizar, eu queria já, vamos organizar, para a gente fazer uma live aí, mais tarde, ou à noite, ou à tarde, para a gente ficar fazendo um programa à noite, que aí tem mais horário, né, vamos organizar. Pois é, são doze e cinquenta e nove, eu só queria estar me despedindo, da nossa, os nossos ouvintes, nossos seguidores, agradecendo a Deus, por mais um programa, e pedindo que Deus ilumine a mente de cada um, ser humano, não só em São Beto do ONU, não só em Pernambuco, no Brasil, mas no mundo, para que acorde, para a realidade de hoje, que estamos vivendo. Esses dias difíceis vão passar, acredito que vão passar, nós temos fé em Deus, que vão passar, mas hoje, é o momento de precaução, é o momento de alerta, vamos ficar alerta, pessoal, obrigado, e até amanhã, se Deus assim me permitir. Valeu, Rizanjo, obrigadão, pois é isso, a gente está encerrando o programa, vem aí a voz do cancioneiro, é uma hora da tarde, respondendo aqui já, a Rafaela Alerjona, ela diz assim, quem tem cartão cidadão, está desempregado, recebe, você vai entrar nesse site, quem não é Bolsa Família, qualquer outro, olha no site, você deve ter, o governo já tem seu cadastro, então no site, você vai disponibilizar aí, as ferramentas, está na TV Diário, tem o nome lá, liberado, é o site da Caixa, é o www.auxilio.caixa.gov.br, está na página da TV Diário, vai no Facebook, bota aí, TV Diário, e você procura, tem lá, está uma barrinha azul, você clica nela e vai se cadastrar, a hora de sol do junho também, boa tarde, quem não tem cartão, pois é, vai também fazer esse cadastro, nesse site, eu quero encerrar aqui o programa, agradecendo o caro da audiência, de todos vocês, agradecendo a Mata, o personagem barato, agradecer aqui, a Darinta Confecção, a Granja Almeida, também, prazer aqui por estar conosco, também agora, Granja Almeida, brigadão, são 12 horas, 1 hora da tarde, vem aí, a voz do cancioneiro, já está aqui nos estúdios Cafu, em casa Zé Avelino, para trazer o programa cultural, a gente vai ficando por aqui, amanhã eu estou de volta, a gente está se organizando amanhã, para trazer dois entrevistados especiais, três entrevistados amanhã, então a gente vai se organizar, e aí, se der tudo certo, a gente vai estar anunciando aí, nas redes sociais aqui da São Bento FM, da TV Diário, está certo? Continue ligado na programação da São Bento FM, vem aí mais um programa líder em audiência, um abraço, que o bom Jesus nos abençoe. ZYX808, canal 285, Rádio Com, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do UNA, Pernambuco. Vem aí a próxima atração.